As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos hoje começando mais um programa Jesus Sempre com a apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje iremos ver um texto do livro Trigo de Deus, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. O texto de hoje chama-se A Paciência de Jesus. Vamos a ele. A usurpação do poder político abria espaço para as arbitrariedades e abusos de toda a ordem. A famigerada águia romana sobrevoava o cadáver dos povos dominados, espraiando o sexismo e o horror por onde se encontrava. Antes confiantes em Deus, os israelitas agora duvidavam da sua proteção, cujos interesses pareciam distantes das necessidades dos seus eleitos. O clima emocional, portanto, era desanimador. Teimavam, permanecendo em alguns isolados bolsões ideológicos, aqueles que ambicionavam pela libertação, pela restauração da independência da raça, que voltaria a exaltar Javé, o Todo-Poderoso. Desejavam, no entanto, que surgisse um guerreiro, que fosse igualmente impiedoso, utilizando-se da máquina de guerra para exterminar o inimigo e propor o retorno da glória antiga ao país decadente. Observem, meus ouvintes, que aqui Amélia nos narra a situação psicológica, emocional dos judeus, dos israelitas, no momento da chegada de Jesus entre eles. Era um povo dominado, oprimido pelo Império Romano. Roma havia invadido naturalmente, estendendo o seu poderio, o seu império, e havia dominado Israel. E o povo judeu vivia subjulgado, vivia infeliz, não tinha direito a coisa alguma, extremamente oprimido pelos romanos. Interessante que eles, tão crentes em seu Deus, Deus único, acreditando ser o povo escolhido, nesse momento, diante dessas circunstâncias terríveis de dominação e opressão romana, eles começavam a duvidar. Começavam a duvidar se eles eram realmente o povo eleito. E nesse momento, eles começavam também a ansiar pela chegada daquele Messias prometido no Velho Testamento, nas suas histórias bíblicas e tudo mais. E o que acontecia ali? Eles esperavam um Messias, mas que tipo de Messias? Eles esperavam um guerreiro, um guerreiro sangrento, um guerreiro que ia chegar exterminando o inimigo e galgando novamente Israel e seu povo ao ápice da vitória. A narrativa de Amélia nos traz à mente exatamente aquela situação que vivia o povo judeu naquela época. E não era realmente algo muito de se pensar que a fé deles estivesse abalada. Mas antes de Jesus chegar, meus irmãos, nós podemos entender que quase 500 anos antes da sua chegada, quando partiu o último profeta do Antigo Testamento e até a chegada do precursor, que é João Batista, quase cinco séculos, esse povo não tinha um sinal que esse Messias havia um momento para a sua chegada. Então eles ansiavam, estavam ali de uma certa forma, meio que sentindo a situação difícil. E precisavam para que esse Messias poderoso, esse Messias forte, esse Messias que viesse trazer de volta a glória do seu povo, porque muitos eles já tinham sofrido. Eles tinham sofrido como escravos no Egito, como escravos exatamente que estavam ali na Babilônia e eram novamente subjugados pela águia romana. Exatamente, meus irmãos. Então vamos continuar aqui a narrativa de Amélia. Em tal situação apareceu a figura ímpar de Jesus, abrindo os braços à solidariedade fraternal, acenando com perspectivas de um futuro iluminado para todos. A sua voz se erguia ante a multidão expectante como um poema de consolo, dirigido ao desesperados e aflitos, facultando-lhes uma visão diferente e feliz da vida. Os seus discursos se estribavam nos temas do cotidiano e nas coisas simples e nas ocorrências de cada hora. As suas eram propostas de amor com soluções fáceis de serem aplicadas. Por essas razões, passou a chamar a atenção, atraindo grupos de curiosos ao seu círculo de atividades. Em poucas semanas, tornara-se assunto de todas as conversações, notório em todos os meios e comentado sob os ângulos e a ótica daqueles que se afeiçoavam aos temas em voga. Era uma aragem refrescante na ardência daquele sofrimento todo. Mais do que uma esperança, fizera-se um lenitivo e um alento inesperado. A própria natureza parecia haver-se alterado, tornando-se mais bela e calma. Por onde ele passava, um vigor novo estabelecia metas elevadas nas mentes e nos corações. Suas pegadas ficavam impressas nas paisagens das vidas. Nunca antes houvera passado, vivido ali, alguém como ele. Quem o visse, escutasse ou sentisse, jamais se ouvidaria. Observemos, então, que o povo estava ali oprimido, sofredor e aguardando um guerreiro libertador. E aí chega Jesus, totalmente oposto daquilo que eles esperavam. Jesus, o símbolo da paz, da fraternidade, do amor incondicional, da mansuetude. E você observa um povo acostumado a ser maltratado. De repente, chega alguém que só oferece a eles amor. Alguém que cura, que trata com carinho, que não menospreza aqueles que normalmente a sociedade discriminava. Jesus foi, então, a antítese de tudo o que aquele povo conhecia. E, por isso mesmo, logo, logo, ele se tornou bastante conhecido de todos. Logo, falava-se dele em todos os lugares. Todas as pessoas realmente queriam ouvir a sua palavra, porque estar junto de Jesus já era um conforto, já era um refrigério. Jesus, efetivamente, era alguém muito, muito especial. E, como diz Amélia, quem o visse, quem o ouvisse, nunca mais seria o mesmo. Não poderia esquecer. Como ela diz, a presença de Jesus era um reconforto para todos eles. A mensagem do mestre chega àqueles corações tão deserdados, desamparados da sociedade como realmente um verdadeiro bálsamo. Um verdadeiro lenitivo, como disse a nossa irmã Silvia, para aqueles companheiros de caminhada e que estavam com um grande sofrimento. Mas era uma mensagem positiva, mas, acima de tudo, inclusiva. Jesus não separava quem quer que fosse para ouvi-lo e para que os seus corações chegassem à sua mensagem. E, como disse a nossa irmã, ao contrário do que eles imaginavam que viria um Messias poderoso, altaneiro, altivo, era um Messias completamente diferente. Era um Messias de consolo, de amparo, que trazia, acima de tudo, a fraternidade para os corações. E, de acordo com a sua lei, que é a lei de amor, a lei da esperança, da solidariedade e da fraternidade, trazia para todos a consolação de aqueles corações tão necessitados, naqueles dias tão amargos. Exatamente. Vejamos, então, o que diz Amélia. A notícia dos seus feitos correu com a celeridade de uma centelha de fogo sobre rastilho de pólvora. Assim, os sofredores que se multiplicavam em inconcebível número, acorriam em busca de solução para os problemas que os afligiam. A variedade de conflitos e necessidades não os separava. Antes, unia-os na mesma busca, vinculados pela força do sofrimento. Desse modo, narra Mateus, acercaram-se dele as multidões que trouxeram os seus enfermos. Eram cegos, endemoniados, moucos, padecentes de várias decomposições orgânicas. Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. E a todos curou, demonstrando a grandiosidade dos seus valores e a sua procedência divina. Devemos observar aqui uma razão também para as curas de Jesus. Jesus veio curar aquelas pessoas, como nós dissemos anteriormente, que não tinham médicos, não tinham medicamentos, não tinham nenhum tipo de assistência. Então, as pessoas que tinham todo tipo de dor e sofrimento, todo tipo de mazela física e moral, Jesus chegava e ia curando. E isso foi uma técnica, digamos assim, que Jesus utilizou para mostrar que ele não era qualquer um. Que ele não era simplesmente mais um profeta, que ele era o Messias esperado. Mesmo que não fosse aquele Messias guerreiro que eles aguardavam, mas ele era especial, ele era o Messias e ele trazia uma nova mensagem. Uma mensagem de paz, uma mensagem de amor e, sobretudo, uma mensagem de esperança para aquele povo tão sofrido. Não importando a condição em que eles estavam, não importando a situação em que eles viviam, Jesus estava ali, era o companheiro constante, era aquele que traria para eles muito amor, muita paz, muita serenidade e, sobretudo, bom ânimo para continuar a sua caminhada. Jesus, de fato, o Mestre amado, se nós formos raciocinar, refletir nos dias atuais, traz a mesma mensagem para os nossos corações. Todos nós que estamos aqui e passamos por dificuldades, sejam elas quais forem necessidades de ordens físicas, espirituais, financeiras, todos nós que nos encontramos nessas dificuldades, nós vamos encontrar nas palavras do Mestre, nessa sua paciência, nesse seu amor, o consolo para as nossas mazelas, para aquilo que nós estamos vivendo. Mas, como Ele mesmo apregoou, nós devemos ter paciência, devemos ter resignação, perseverança para atravessarmos as situações que nós estivermos, por mais difíceis que sejam, para que nós possamos seguir à frente, seguir sempre com a sua orientação, com o seu amor e com a sua ternura. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, pela nossa rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, e hoje estamos vendo uma passagem do livro Trigo de Deus, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Franco, e o assunto que estamos observando hoje chama-se a paciência de Jesus. Vamos prosseguir na nossa leitura. A paciência de Jesus propiciava uma visão mais profunda do que a superficialidade daquelas dores, que eram decorrentes de causas mais graves, porquanto centradas no comportamento anterior das existências humanas. As criaturas desejavam libertar-se do fardo, não do jugo moral a que prestavam servidão. Ignorando a lei dos renascimentos, não sabiam entender a causalidade dos sofrimentos. Tampouco se preocupavam em equipar-se com ações nobilitantes a fim de se precatarem de futuras dores. Era a pressa pela liberdade que não sabiam preservar, pela saúde que não entendiam como manter. Jesus compreendia-lhes o drama e ajudava todos, sem exigências, sem reclamações. Observemos a bondade de Jesus, não é? Jesus chega diante daquelas pessoas sofridas que só queriam a cura imediata de seus corpos e os curava, sem questionar, sem exigir coisa alguma. A única coisa que Jesus recomendava, não exigia, ele dizia o seguinte, vá e não peques mais, se não quiseres que algo pior te aconteça. Porque ele compreendia que aquelas pessoas não sabiam ainda que a origem de todas as nossas doenças está em nós mesmos, no nosso comportamento, na nossa maneira de ser, nos nossos pensamentos ruins, na nossa revolta, na nossa violência, na nossa insatisfação, tudo isso age dentro de nós como um corrosivo e vai minando a nossa saúde. Mas as pessoas naquela época, como hoje, ainda têm muita dificuldade de compreender isso. Muita dificuldade de compreender que nós somos os artífices, os mantenedores da nossa saúde, que a nossa maneira de viver, a nossa maneira de nos comportarmos diante da vida e das adversidades, com paciência e resignação, que nos dá força e cria em nós uma espécie de anticorpo, uma espécie de campo vibratório positivo que nos impede de adquirir as doenças. E quando nós já estamos doentes ou quando adquirimos a doença, a mudança de comportamento, quando nós passamos a viver de maneira diferenciada, mais voltadas para o amor, para a paciência, mais voltada para Jesus, no caso, nós vamos pouco a pouco readquirindo a nossa saúde. Era isso que o mestre recomendava, né? Jesus era sempre muito paciente com as criaturas porque ele sabia que elas ainda não tinham condições, ainda não estavam preparadas para compreender as situações maravilhosas, as grandes verdades do Espírito. Amélia relata no texto que eles ignoravam a lei dos renascimentos, não entendiam qual era o motivo dos sofrimentos. E, graças a Deus, todos nós vamos encontrar as explicações cabíveis necessárias para todos os nossos sofrimentos, quando da publicação de O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, que os imortais vêm nos falar a respeito da lei de reencarnação, que é a lei de causa e efeito. Então, todo o sofrimento que hoje nós passamos, com certeza, muitos deles são oriundos de situações vivenciadas no passado e, algumas das vezes, no momento atual. Porém, aqueles corações não tinham ainda esse entendimento e Jesus sabia disso. Mas precisava que eles despertassem para a realidade. Não muito contrário do que acontecia no passado, se nós formos fazer uma relação com os dias atuais, a maioria de nós deseja o Jesus que cura, o Jesus que salva, o Jesus que resolve o nosso problema, mas, verdadeiramente, ainda não despertamos para que aquele sofrimento que hoje nós estamos vivenciando, ele tem relação a um cumprimento que nós não estamos executando. Ou seja, as leis de Deus, as orientações estão nas informações de Jesus e é por ali que esses sofrimentos serão atenuados. Então, se nós buscarmos as suas orientações, refletirmos sobre elas e, acima de tudo, vivenciá-las, com certeza, esses sofrimentos serão atenuados. nós os encararemos de outra forma. Exatamente, Cosme. E eu gosto muito de usar um exemplo quando nós falamos sobre isso, da seguinte forma, eu digo, Deus nos criou esta máquina perfeita, esse corpo perfeito e ele colocou dentro de nós um manual de instruções, o manual do fabricante. Que manual é esse? Esse manual é justamente a lei divina dentro de nós, na nossa consciência. o problema é que nós começamos a operar a máquina sem ler o manual de instruções. E o que acontece quando você compra uma máquina, quando você recebe uma máquina muito sofisticada e começa a mexer na máquina sem ler o manual de instruções? Aí dá tudo errado. A máquina começa a dar problema, não funciona direito e você fica triste, você fica mal porque sua máquina quebrou. É a mesma coisa com a gente. Nós somos uma máquina maravilhosa criada por Deus, Deus, na sua infinita sabedoria. Colocou dentro de nós o manual de instruções, que são as leis divinas, a nossa consciência, mas a gente opera esta máquina sem ler o manual de instruções. E aí a gente quebra a máquina. A máquina fica com defeitos e a gente tem problemas. Exatamente. Bom, vamos continuar na nossa leitura aqui de Amélia Rodrigues. A sua paciência resultava da compaixão que ele mantinha em relação aos homens e mulheres sofridos. Sabia que o povo explorado e desiludido era sempre atirado à indiferença e ao desprezo pelos poderosos. Enquanto eles, os exploradores, banqueteavam-se no fausto e no abuso, na ostentação vazia. compadecia-se o senhor da ignorância humana que centralizava suas aspirações no imediato, no transitório, no insignificante. Na condição de mestre, ele veio para despertar as mentes para realidades mais transcendentes, portanto, as que são legítimas, até então desconhecidas. Paciente, ele amava com ternura as multidões e concedia deles o tempo necessário para o amadurecimento do raciocínio e captação de ideias do bem. Todo o seu ministério transcorreu, pois, como lição de paciente amor, ensejando aqueles que o buscavam a recuperação orgânica sem dúvida, mas também o ensejo de identificar os objetivos relevantes essenciais que constituem o impositivo da vida na terra rumando para a imortalidade. A compaixão de Jesus é um apelo à ação de socorro à dor conforme esta se apresente e a sua paciência é convite sem palavras para que o amor se espraie aguardando o desenvolvimento ético-moral dos seres na elucidação dos seus desafios assim como na equação deles. Exatamente. Como Jesus é bom, não é? Como Jesus nos trouxe amor, nos dedicou todo esse carinho, essa paciência, foi o ser que era amor sem nunca ter sido verdadeiramente amado, não é? Então, o que nós vemos aqui? Que ele tinha essa paciência enorme, ele não se importava com a nossa ignorância, ele sabia que éramos ainda extremamente incipientes, crianças espirituais que não sabiam o que estavam fazendo, que erravam por desconhecimento, por ignorância. Então, ele nos curava dos nossos mazelas, tentava nos incutir a realidade, uma mudança de comportamento, mas quando não fazíamos, ele nem por isso deixava de nos ajudar, deixava de nos curar, não é? E lembrando o caso dos dez leprosos, Jesus curou dez leprosos e somente um voltou para agradecer, não é? Somente um se lembrou de voltar e agradecer a enorme benesse que havia recebido. Então, Jesus compreendia isso. Uma das coisas que mais me toca na história de Jesus é quando ele, no alto da sua dor, no calvário, não é? diante de todos aqueles, todo aquele sofrimento, de toda aquela humilhação, ele lembra de dizer o quê? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. É como você olhar uma criancinha que faz um monte de besteiras e dizer, não liga, não, eles são pequenininhos, eles são crianças, não sabem o que estão fazendo ainda. Assim somos nós, crianças espirituais e graças a Deus, Jesus está sempre com a sua infinita paciência a nos orientar, a nos ajudar, a aguardar que a gente cresça. O amigo celestial nos conhece a todos profundamente, sabe e ressaltou que temos a centelha divina, ou seja, a perfeição de Deus dentro de nós e que mais cedo ou mais tarde encontraremos as verdades que nos libertam. Todos nós estamos mergulhados nesse imenso universo de bênçãos e luminosidades, amparados pela orientação desse Mestre amado. Graças ao amor incondicional de Deus, o nosso Pai misericordioso. E assim, meus irmãos, chegamos a mais, o final de mais um programa Jesus Sempre. Hoje analisamos esse lindo texto de Amélia Rodrigues que fala da paciência de Jesus, lembrando desse amor incondicional, lembrando dessa compreensão. E nós sabemos que Jesus é nosso guia e modelo. E se Jesus foi e é tão paciente conosco, não é? Compreende as nossas mazelas, compreende as nossas fraquezas e como e como ele é nosso exemplo, o que nós devemos fazer com nossos companheiros de caminhada? Ser também compreensivos, ser também pacientes com as mazelas e as dificuldades dos nossos companheiros, não é? Jesus é o nosso guia e modelo, não podemos esquecer. E ele era paciente e paciente nós também devemos ser. Com isso, meus irmãos, vamos encerrando nesse programa pensando sempre adiante. Jesus sempre. Jesus sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.